E uma última informação, o IBGE divulgou agora há pouco o índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA 15, de janeiro. O resultado mostra uma variação de 0,71%, 71 ponto percentual, abaixo da taxa registrada em dezembro. O IPCA 15 é uma prévia da inflação oficial do país.